É isso aí minha gente, nós estamos no ar ao vivo pra todo o Brasil, última noite de Carnaval de Salvador e aqui comigo o homem que faz a Bahia balançar, ele que quebra tudo, faz o cavaco chorar, Xande! Eu tô na bande de vocês, de vocês! É pro Brasil, vai! Quero ouvir, quero ouvir, eu tô na bande de vocês! Muito bem, agora você já vai emendar uma pra gente! Ah é? É! E você vai... Ah, tem uma surpresa tão linda pra você, que se fosse você eu emendava mesmo! É mesmo? Mais uma música? Agora, na sequência! Ah, então é ela! Escolhe uma! É agora! É a nossa de 2012! Não é não, gente? Não tinha porquê! A gente tinha que tocar essa música aqui, o Brasil inteiro! Atenção, Brasil! Essa música aqui, ó! Uma grata surpresa nesse verão, em homenagem ao nosso bloco, e a gente canta assim, ó! Com os braços abertos, eu quero todo mundo aí embaixo, o planeta, o bloco meio seu, a pipoca, abre os braços aí, gente! E o povo na praça, aí eu me jogo, me entrego, eu fico de graça, mãe! Me chama! Que amor é pra subir! Já é carnaval, quando vai comer, e já não vencer o que eu vou vencer, se liga a galera que eu vou só pra ver, meu amor, minha! E já é carnaval, quando vai comer, eu vou só pra ver, meu amor, minha! E o povo na praça, aí eu me se liga a galera que eu vou só pra ver, eu vou só pra ver, eu vou só pra ver, meu amor! Na praça Aí eu me jogo, me entrego Eu fico de graça, mãe Me chama Mas eu já disse Se tem harmonia, eu também é tu E aí, e aí Já o carnaval como vacuna E aí, e aí É no meio só a galera também Se liga aí, ó Se liga a galera A grama só pra ver Vamos juntos Estamos juntos Não perco nada esse som A roupa incendeia Nosso branco chegando E com a ponte de festa de rua O verdadeiro arrastão Eu vejo um riso E tomando no rosto O povo envolvido de paixão E a galera aqui do lado Balançando o tambor Bota a mão pra cima Quem tá feliz E aí, e aí Já o carnaval E aí, e aí Até não vencer o que aconteceu Se liga a galera Rapaz, foi a surpresa pra mim Eu fui tomar uma água rapidinho Me deixou sozinha aqui em cima E foi o que aconteceu com o Betinho E foi uma água Ficamos com um pouquinho Que mais que demorada Rapaz do céu Carlinha, te amo, viu? Vem a casa Xande Você é doido, velho? Não Eu não fui lá Você veio aqui, não vem? Rapaz Eu disse Malmé não vai até a montanha Montanha vem até Malmé Rapaz, você chegou aqui, velho Xande Viga, lindão Cara, eu tenho o maior orgulho De entregar pra você Nesse momento O troféu Band Folia De melhor grupo de pagode Do carnaval 2012 Cara, lembrando que o troféu Band Folia é uma eleição do voto popular E também do voto de profissionais que trabalham com a música baiana o ano todo Tem jornalista, radialista, produtor musical, compositor Todos os baianos E foi o Unânime O Harmonia É a banda do Carnaval 2012, velho Ô, nego, velho Galera Eu quero Quero agradecer o carinho De todos que votaram Todos que escolheram de coração O Harmonia como a melhor banda de pagode Quero dizer Que somos uma banda Que temos Nacionalmente Treze anos De exposição E temos Vamos fazer Estamos chegando em vinte anos de carreira Que esses vinte anos foram Praticamente de muita relação Mas que sinceramente Subir no trio Ou no palco E se dedicar pra vocês Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer Sabe por quê? Porque é algo que a gente faz com amor Com carinho E a gente acha que vocês merecem muito mais Então vocês Nos presentearem com isso aqui É algo muito maravilhoso Eu quero dedicar Esse troféu aqui A toda a equipe Harmonia Se estendendo Desde a pessoa que cuida Do figurino Até ao fulião Do bloco Messeu A pipoca que nos segue Ao povo de Salvador Que nos ama tanto Ao Brasil inteiro Que voltou na gente Galera Esse troféu aqui é pra vocês Quero dedicar a nossos familiares Minha esposa Minha esposa que tá aqui Betinho Muito obrigado Muito honrada De uma forma muito maravilhosa Eu não posso ficar falando mais não Senão eu vou me emocionar Eu quero E vou dizer mais A Carlinha já tá tão emocionada ali Ela tá num chororô Aquela eu acho que merece um beijo Eu sei que ela tem Eu sei que ela tem Isso Carlinha Eu sei que ela tem Galera pra vocês Um dedo especial aí Que é o dedo do figurino do Xande Pera aí Pera aí um pouquinho Pera aí um pouquinho Pera aí um pouquinho Que foi Galera O que é que tá acontecendo? A banda? Como é que é o negócio aí? O Xande coisa linda Ah é? É Poxa Beto Fez os ensaios O trabalho que você fez No verão todo Alô? O Sul Ah Xande Nós da banda Técnica e produção E todo esse bloco Meus eu Queremos te homenagear também Pois pra gente Você foi E sempre será O melhor Porque tudo que você faz É com amor Dedicação Parabéns meu irmão E receba Essa singela Homenagem De todos aqueles Que te amam E vivem Numa verdadeira harmonia Jesus te abençoe Meu irmão Aí agora Vocês pegaram pesado É que figura aqui Esse ano Esse ano foi O que que é isso? Eu quero saber Tô muito curioso Eu tô longe Gente Me diz Perfume é pra ficar cheiroso É um perfumezinho No formato de Microfone Pra você ficar cheiroso Pra ficar gostoso Xande Eu quero Eu quero agradecer O carinho De toda a equipe De toda a banda Quero dizer Que eu amo vocês demais Esse ano foi um ano Um pouco difícil pra gente Num aspecto De tensão De muito estresse Mas tudo isso é recompensado Quando a gente sobe Num trio Quando a gente sobe Num palco E recebe o amor De vocês Eu passei Esses últimos dias Pedindo desculpas Pedindo perdão A eles Porque tem sido Um ano muito De muita pressão Pra mim Mas eu tô muito feliz De poder Tá recebendo Essa homenagem E de poder Retribuir E dizer o quanto Eu amo eles Realmente O harmonia é uma família Isso ninguém toma Da gente Eu digo uma coisa Isso ninguém toma Da gente Porque nós somos Verdadeiramente Uma família E que vivemos Em plena harmonia De verdade Então quem é harmonia Pode fazer barulho Aê meu e seu Xande Tudo que você sonhou Foi alcançado Pode ter certeza Agora eu queria Que você comemorasse Com a gente Botando essa galera Pra sacudir Amigo É carnaval É banda de folia É harmonia do samba Essa banda Faz barulho aí Banda Acredite É hora de vencer Essa força Vem de dentro De você Você pode Até tocar o céu Se crer Aí eu quero Todo mundo cantando Porque aí Vai ficar bonito O negócio Acredite Já nasceu com jeito Pra super-herói Os nossos sonhos E aí É vencendo os limites Escalando fortes Escalando fortes E aí E aí E aí E aí E aí